Pessoal O maior recurso de campanha do Pessoal é a sua consciência E olha, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro está precisando muito dela Dela a sua consciência e dela a Rose Cipriano que é uma candidata que vai qualificar o seu amigo Professora, comprometida com a educação pública e com a ética da política que começa também pelo seu voto No dia 5 de outubro, se você quiser se valorizar se você quiser dizer não a tanta corrupção, a política menor os interesses privados teclando 50013 você está teclando em você mesmo nas suas convicções nos seus ideais mesmo que adormecidos quem sabe no mandato da Rose eles não são ativados para você voltar a lutar para você voltar organizadamente a conquistar os seus direitos não capricha lá vota na Rose que ela tem história de vida ela tem uma postura transparente ela é uma pessoa honesta ela sabe que sozinha não resolve nada mas que um povo organizado junto esse mandato que ela vier a ter vai ser de grande valia não desperdiça o seu voto não capricha vota pessoal vota 50 que você vai ajudar o Rio de Janeiro a Baixada Fluminense o Brasil e ouso dizer até mesmo o mundo vai ficar um pouquinho melhor coloca um pouco do seu sim na U vota pessoal 50 vota 12 se crida não não Obrigado.